Boa noite pessoal, direto aqui da TV Galáctica, Wagner Dorin, hoje estou com a mesa cósmica cigana com vocês nesse domingo, desculpa o atraso, mas eu estava aqui com o programa da Karen Rodrigues, eu estava colocando no ar agora, demorei um pouquinho para entrar, mas vocês me perdoem o atraso que eu marquei com vocês um pouco mais cedo, enfim, acabei atrasando um pouquinho, perdoa mesmo, não foi intenção minha, mas vamos iniciando esse programa maravilhoso, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que inicie essa semana com muita paz, com muito amor, com muita luz, sentindo muita saudade de estar aqui junto com vocês, fazendo sempre um programa, sempre mudando, abrindo aquela energia de luz, de amor, de paz, de carinho, pedindo a Deus que hoje abra a energia de muito amor para vocês, pedindo para você que acorda de manhã sem vontade de fazer nada, que você fala, pô, o que que está acontecendo comigo? Para você que fala, por que que eu tenho que ir trabalhar naquele emprego que eu não gosto? Por que que eu tenho que escutar o que aquele amigo fala para mim? Será que eu estou preparado para escutar o que o meu marido está falando para mim hoje, que a minha esposa está falando para mim hoje, que os meus filhos estão falando? Tem coisas que eles não me apoiam? Será que nem tudo é do jeito que a gente quer? Olha, pessoal, nós estamos preparados para fazer mudanças nas nossas casas. Aí você fala, como na minha casa? A sua casa é dentro de você. Muitas coisas não são porque você não está simplesmente aceitando, não é porque simplesmente você não está concordando. É que muitas vezes nós não vemos que nós erramos também, como nós acertamos. E muitas vezes criticamos nossos filhos, criticamos nossos pais, criticamos nossos entes queridos, nossos avós, mesmo as pessoas que estão do outro lado. Por que que o meu anjo de guarda não me ajuda? Por que que Deus não me ajuda? Por que que vocês não podem mudar tudo isso? Essa mudança está dentro de vocês. Por que que parece que eu não consigo ficar com a pessoa certa na minha vida? Por que que as coisas não estão acontecendo comigo? Por que que sempre é comigo que acontecem as coisas? Porque você precisa mudar esse seu modo de pensar. Esse modo de pensamento que está aí bem perto de você. Esse modo de pensamento que só você consegue compreender. Não é os homens que são certos, não é as mulheres que são certas. Simplesmente somos nós que temos que mudar, tanto o homem, quanto a mulher, quanto as pessoas. Essas pessoas que muitas vezes não enxergamos ela. Achamos, pô, por que que aquela pessoa só me critica? É porque quem está de fora, às vezes vê as coisas que a gente não vê. Por que que a gente não consegue um emprego? Pois eu entreguei vários currículos no final do ano. Porque, veja bem, foi no final do ano, já passou aquilo. Vida nova, ciclo novo, tudo mudando aí. Tudo está mudando. Por que não podemos mudar? Então vamos mudar nós mesmos. Essa mudança que você procura está dentro de você. Essa mudança. Você fala, pô, por que que eu só arrumo mulher que não presta, homem que não presta? Nossa, por que que eu fui chifrada? Por que que eu só fico doente? Por que que eu não dou sorte no meu trabalho? Gente, vamos mudar tudo isso a partir de hoje? Vamos apagar tudo isso e falar, não, eu vou dormir pensando no homem certo que eu vou arrumar, na mulher certa que eu vou arrumar, o emprego que eu vou mudar, o carro que eu vou conseguir trocar, eu vou parar de pagar aluguel. Então, tudo está aí dentro de você. Gente, as mudanças estão dentro de você. Se você não consegue mudar sozinho, a gente tem vários maravilhosos especialistas, muitos terapeutas, muitos psicólogos, muitos psiquiatras, muitos tarólogos ou muitas pessoas que podem te escutar. Não importa a sua religião. O que importa é que você procure alguém para te ajudar. não é porque você hoje está procurando uma pessoa que você é louca, que você não tem juízo. Não! Louco é aquele que não aceita que você procure uma ajuda. Então, você está procurando o seu melhor. Muitas, alguma, vou contar uma história, é sobre a minha pessoa mesmo. Eu, quando iniciei com a Karen, eu não pensava em ser terapeuta. Tinha loja de celular, eu nasci com a evidência, com a clarividência. Isso veio comigo, né? Mas eu falei, não, não vou ser. E eu via ela fazendo mesa quântica, eu via ela fazendo ergonite, via ela trabalhando com a radiestesia. E eu fui olhando e aquilo foi me chamando. E, ao mesmo tempo, eu fui aceitando, porque eu nunca imaginava que aqueles seres que eu via no espaço eram ET. Para mim, eram espíritos iguais. Aquelas naves grandes, para mim, é uma nave, sabe? Eu não me ligava nisso. E hoje, eu sei quantos actorianos podem ajudar. Eu sei quanto eu tive que mudar. E como a minha esposa mudou também, que ela nunca imaginou estar com um espírita, um médium, do lado dela, né? Uma pessoa assim diferente, ela ufóloga, terapeuta. E, no fim, gente, eu vi que o erro era meu. Eu tinha que mudar. Nisso, eu fui fazer um curso com ela, fui fazer o segundo. Aí, eu peguei gosto pelas coisas, comecei a fazer vários cursos. Tanto que, reiki, eu fiz seis reiki diferentes. Mesas. Eu fui fazendo mesas, gente. Um beijão para minhas mestras, tá? Doriana Tamburini, que me ensinou muito. Nanda, Michele Gil, Karen Rodrigues, Teta Rini, que eu também aprendi com a Roberta. Olha, foram tantas coisas que eu aprendi. Rodrigo Coutinho. Gente, você desculpa se eu não lembrei no nome de eu falar. Mas, gente, com cada um que eu fui fazendo um curso, eu vi o quanto eu tinha que mudar. Porque, nesse relacionamento, muitas coisas era eu que estava errado. Por quê? Porque eu não estava vendo o que estava aqui dentro, guardado dentro da minha casa. Que era ajudar o próximo. Que era poder entender por que a minha esposa, às vezes, deita do lado da cama, fica com um livro lendo, ou fica com um fone de ouvido, escutando no computador. Aí, hoje, eu vejo, nossa, olha só quanto eu evoluí, quanto eu aprendi com cada um aqui. Quanto o meu pai falava para mim, o calado vence. E, às vezes, eu falava, amor, por que você está aí lendo, não sei o quê, sabe? E, hoje, eu vejo que... Eu não gosto muito de ler, gente, mas eu pego o PDF, coloco no modo para escutar, eu escuto. Então, à noite, eu escuto. Porque eu também acordo de madrugada, eu vou tirar um pouco o fone de ouvido aqui, está chiando aqui por do lado. Quanto é importante a gente mudar a nossa vida, né? Quanto é importante a gente mudar o nosso jeito de ser. E essas mudanças, muitas vezes, vêm de nós mesmo. Então, temos que aceitar algumas coisas de nossas famílias, de nossos amigos, que muitos deles é um sinal. Eu fui atravessar a rua e lembrei que eu tinha deixado uma coisa. Quando você olha, de repente, bumba, aconteceu alguma coisa. Inclusive, aconteceu um fato, gente, muito interessante. Essa semana, eu fui com a Nicole levar o cachorro no médico, né? E quando a gente saiu, eu fiquei falando com a dona da clínica, eu falei, ah, se precisar para dar reiki nos pets, tudo, pode contar comigo. E, de repente, eu vi, ela deixou o cachorro no chão e saiu correndo. Quando o ônibus tinha batido no carro dela, né? O ônibus tinha batido no carro dela. E eu não sabia como foi a história. Eu tinha pensado que alguém tinha roubado, porque eu vi ela sair correndo. Aí, eu peguei o cachorro, coloquei ele na clínica de volta. Eles foram um amor lá. Aí, ela voltou. Fomos dentro do carro. E ela foi me contando que o cachorro foi atravessar a rua. De repente, ele voltou para trás. Ela baixou para pegar ele. Quando ela baixou para pegar ele, o ônibus passou com tudo, zoom, bem nas costas dela. Olha só, pessoal, como é as coisas. O cachorro voltou e o ônibus bateu no carro dela, era para ter batido nela, entendeu? Era para ter acontecido um acidente. Então, são muitos sinais que a vida dá. Então, hoje, a gente tem que perceber muitos sinais que a vida dá. E aí, vocês falam, o que está acontecendo hoje que o Dorin está fazendo no domingo? Gente, me dê uma vontade de estar junto de vocês hoje, porque a minha esposa está lá em Ubatuba. Um beijo, Karen. E eu vejo que daqui, gente, como a gente é unido, porque ela está em Ubatuba, eu estou aqui. E a gente se fala, o Galáctica está tendo uma pequena reforma por causa das chuvas, o telhado destelhou. E ela está de lá me orientando, ela me chama de vídeo, ela está cuidando da mãe, ela me chama daqui, eu chamo ela de lá. E a gente fica sempre conversando. Conversando e mudando as coisas. Eu peço para vocês, pessoal, que vocês compartilhem essa live e que vocês preparem as perguntas aí, tá? Para perguntar, porque hoje eu vou mostrar para vocês o outro cenário. Vocês devem saber que é eu que faço aqui tudo, né? Olha aqui, pessoal. Eu estou com a mesa cósmica cigana. Hoje eu estou aqui com o nosso mestre, Arcanjo Miguel. Eu estou com Santa Sara Kali, Nossa Senhora Aparecida. Eu estou com Ganeixa. Eu estou aqui com ET. Eu estou com o ovo áurico. Arcanjo Miguel de novo. Eu estou com o Shiva. Eu estou com o Ogum aqui. Eu estou com o casal de ciganos. Eu estou com Mãe Konim. Eu estou com o Pai Oxalá. Estou com o Dodo Caedro aqui, né? Estou também com as pedras, com os cristais para fazer o gradeamento. Eu estou com a minha bola de cristal aqui. Estou aqui com uma urna de muito dinheiro para trazer dinheiro, prosperidade para vocês, trazer muito amor, trazer muita paz para vocês. Para estar mudando um pouco o jeito do programa. Boa noite, Genilda. Boa noite, Rita Maria. Boa noite, Cris Macedo. Sandra Lima. Crescer dói e mudar parece desistir daquilo que a gente tem a gerar. Muito medo, pelo menos, para mim. Então, vamos trabalhar com o seu medo. Vamos trabalhar com o seu medo. Trabalhar com o seu medo. Vamos ver o que está acontecendo que realmente te dá medo nessa vida, Sandra Lima. O que realmente pode ser feito por você. A gente tem que trabalhar, fazer, sabe, um download, fazer uma reprogramação, conversar. Ver o que está acontecendo realmente com você. Su Soave, boa noite, Wagner. Boa noite. Marcelo Lucas, boa noite, grande. Boa noite. Elaine Vieira, boa noite. Esther Santos, boa noite. Cristiano Silva, boa noite. Cléucio Andrade, boa noite. Esther Santos, olá, boa noite. TV Galáctica e Dorim. Miria Stopping. Ed Alves. Esther Santos. Compartilhar, compartilhe com alegria para muitas amigas. Gratidão. Eu que agradeço. Eu estou lá, para quem não quiser mandar também, está no YouTube, tá, pessoal? TV Galáctica, ó. Vocês dão um linkzinho lá, vocês ajudam bastante a TV Galáctica, a TV Galáctica PC. E toda terça-feira, pessoal, nós temos a Terça Zen. Começa a partir das duas horas. Eu tenho o programa da Terra para as Estrelas. Eu vou estar trazendo convidados. É um, é dois, tá? Temos também o programa da Vilma Amazone. Temos várias novidades aí. Vou ter um programa na terça-feira, da Terra para as Estrelas, que vai vir o Raul Carneiro aí também. O Raul, tá? Vai estar aí com vocês. Aí o Raul. Sérvia Christian, boa noite. Suave, gratidão por toda a ajuda. Vocês que estão me ajudando. Vocês que estão mudando a minha vida. Gente, eu vou estar abrindo a mesa cósmica cigana agora com vocês, tá? Com todos vocês juntos. Eu vou mudar aqui, porque é eu que estou controlando as coisas aqui. Vamos lá. Então, por isso vocês vêm olhando para cima. Então, vamos lá, ó gente. Então, eu vou aqui, como no horóscopo, o meu signo é punhal. E eu vou colocar aqui no meio. E vou ler o decreto que a Michelle Gil fez para a mesa cósmica cigana. Para a minha proteção e para a proteção de todos os telespectadores que estão escutando essa live de Wagner Dorin, de nossos lares e de tudo o que é nosso, por direito divino, eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e toda a falange iluminada do povo cigano, bem-amada Santa Sara Cali, o bem-amado cigano Vladimir, toda a polícia feminina e masculina do espaço, os guardiões da galáxia e todos os orixás iluminados, tronados e coroados, todo o povo da esquerda, ponto base, ponto verde, grupo asseccional, confederação intergaláctica, todos os bem-amados comandantes e toda a linhagem de nossos irmãos interdimensionais confederados, todos os dragões primordiais de todas as falanges para estarem conosco. Decreto a ativação do circuito eletrônico de proteção e bonde a tripla de luz e proteção. Eu decreto a invisibilidade perfeita e que esse trabalho se manifeste na mais alta proteção e força das hierarquias de luz, no amor, na luz e na vitória, que estejamos protegidos nos quatro quadrantes do mundo, em todas as linhas, tempos, espaços e dimensão, ativando a poderosa coligação potencial, não, potencial. Agora, a oração de minha mãe, Santa Sara, está ali. Tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofreste toda forma de humilhação e preconceito, tu que foste amedrontada e jogada ao mar, para que morreste de sede e de fome, tu que sabes o que é medo, fome, mágoas, dor no coração, não permitas que meus inimigos zombem de mim ou me maltrate, que tu seja minha advogada perante Deus, que tu me concedas sorte, saúde e que abençoe a minha vida e de todos os telespectadores que estão aqui escutando essa live de Wagner Dorin. Por que eu estou falando o meu nome várias vezes? É que tem muita gente que conhecia o meu lado artístico, eu era mais conhecido como Dorin Hassan, era mais conhecido como Dorin Hassan, entendeu? Então, eu falo para vocês, olha outra coisa, eu esqueci de mostrar para vocês, olha, eu trouxe aqui o cachimbo do meu mago também, de proteção aqui, trouxe drusas, vários cristais, mudando um pouco essa frequência. Então, agora, pessoal, eu vou estar tirando as coisas de cima da mesa, porque eu vou jogar o baralho, vou jogar o baralho, e assim vai ser feito o gradeamento também, para vocês, de proteção, de prosperidade, algumas respostas, eu vou responder, por exemplo, você quer saber sobre trabalho? Aí você vai perguntar para mim, ah, eu estou procurando um novo emprego, você coloca embaixo. Então, vou estar respondendo para vocês, não é muito demorado, porque são coisas rápidas, são perguntas rápidas que eu vou estar respondendo para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Quem quer perguntar? Oh, meu Deus! Cris, boa noite! Pavana, Linho, boa noite! Daniel Xavier, quanto tempo, hein, Daniel? Vamos começar lendo para o Daniel. Gente, vou pegar, estou com dois baralhos hoje, dois baralhos, tá? Dois baralhos ciganos. Essa mesa cósmica cigana, você pode estar jogando com qualquer baralho, tá? E ela faz o gradeamento, faz a limpeza, ela faz bastante coisa essa mesa, viu? Eu tenho pegado alguns casos aqui, com a pessoa que não, ela não consegue dormir à noite, a pessoa não está conseguindo arrumar o emprego, ela está se sentindo muito carregada, e falo para vocês, essa mesa tem ajudado bastante, tá? Tem feito coisas maravilhosas na minha vida, e eu acho que tem ajudado muitas pessoas, tá? Vamos lá! Maite Augusto, 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 sobre o amor, solteira, vamos lá ver sobre o amor, vamos tirar uma cartinha para ela agora, pessoal, deixa eu pôr aqui, e mudar aqui, e vamos lá, vocês não vão ver meu rosto agora, vocês vão começar a ver as perguntas, então vamos lá, Maite Augusto, sobre o amor, vamos colocar a pedrinha para cá, e vamos tirar três cartinhas para ela, sobre o amor, né? E depois, no final, eu vou fazer um gradeamento, vou pedir um copo com água para vocês, todo mundo vai pegar um copo com água, para a gente começar, a... a fazer a proteção, tá? com a força de todas as hierarquias que vocês viram pedindo agora, inclusive das 21 linhas que eu trabalho, tá? Olha, no amor, deu aqui o casal de pássaro, isso, para mim, significa que tem um amor chegando, deixa eu ver aqui uma coisa, esse amor já existe, é que você, é... está fechada, você recebe várias mensagens, dos peixes, né? E a mensagem, eu leio no espiritual, tá, pessoal? Pessoal, e... vejo que tem uma pessoa próxima de você, tá? Você já a conhece, e você recebe várias mensagens, então, é... eu acho que você exige muito de você, você exige muito das pessoas, você se cobra bastante, então, vamos mudar essa frequência, para surgir uma pessoa diferente na sua vida, então, eu pedindo aqui aos acturianos, a força cigana, né, pedindo aqui o casal de cigano, né, pedindo que eles, nesse momento, eles mudem essa frequência, colocando aqui no meio, Nossa Senhora Aparecida, Arcanjo Miguel, e colocando um ET aqui, um acturiano, né, colocando aqui, Shiva, todos, Santa Sara, Kali, Ogum também do lado, para isso, nesse momento, ser divino, tá, para ser divino, e abençoar, deixa eu ver qual é a frequência que tá, olha, tá com uma frequência, 670 hertz, muito boa a frequência, tá, alta a frequência, para você arrumar alguém, vamos na próxima pergunta, é, Maite, Maite, já foi, Genilda, estou procurando emprego, vamos ver, Genilda, três cartinhas para Genilda, agora aqui, vamos, olha, pessoal, vou responder só, 10 pessoas, olha que legal, vai chegar uma mensagem para você, que as cartas seguindo, saiu as cartas, vai chegar uma mensagem para você, e 2 e 7 é 9, né, que é 27 essa carta, então é 9, a espiritualidade está arrumando para você, saiu o casalzinho de amigos, que é os passarinhos, então é alguém já arrumando para você, é um amigo, mas você fica esperta, tá, porque, não é só um emprego, eu estou vendo dois aqui, até vou confirmar em cima dela, são dois empregos, os caminhos estão abertos, deixa eu ver como é, como é, aqui, quantos por cento, ela vai conseguir emprego, 100, 80% você vai conseguir emprego, 80, 75% você vai conseguir emprego, eu vejo você conseguindo emprego, entre abril e maio, tá, isso, é espiritualidade, falando comigo, ah, Nilza Rocha, quero saber do amor, vamos lá, Nilza, vou até pegar outro baralho aqui, pedindo a energia, mandando a energia, gente, e tudo isso que eu estou respondendo, a gente vai fazer um gradeamento aqui, fazendo pedido, para mudar isso aí, viu, para mudar, vamos lá ver no amor, peguei outro baralho para ela, hein, vamos lá, no amor, olha, olha, saiu o cavaleiro, é muito rápido, no amor, é muito rápido, eu acho que já tem alguém aí, viu, tem alguém aí, deixa eu pegar aqui, uma outra cartinha, tem, já tem alguém aí, você, já conhece, ó, saiu a carta da, 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 da mensagem, né, e você tem a chave, é você que não está dando oportunidade, para a pessoa chegar até você, dê oportunidade, para a pessoa chegar até você, sabe, é você simplesmente começar a pedir, todo dia antes de dormir, que apareça a pessoa certa na minha vida, que eu consiga a pessoa, que vai mudar a minha vida, e eu vejo para você aqui, ó, realmente, olha, que vai mudar mesmo, é um amor assim, olha, eu vejo aí até um casamento aí, viu, vejo um casamento, mas, veja bem, não se entregue a carência, sigam os sinais, de repente, você olhar e falar assim, nossa, essa não é a pessoa certa, é o sinal que está dando, mas de repente, você vai tropeçar na pessoa, tá, tá bom, Maite? Ah, que legal, Daniel Xavier, estou com saudade, eu também, Daniel, vem aqui, vem aqui no Morumbi, vem aqui pertinho, aqui no espaço, vem me fazer uma visita, Marlene, olá, quero saber sobre o amor, vamos pegar aqui, outro baralho, esse aqui fala do amor, vamos ver do amor para você, como é que está o amor para você, eu sinto uma carta, olha, o amor, você tem por tudo, você tem tanto amor, que esse amor está preso dentro do seu coração, você tem que dizer sim para você uma vida, sim para você outra, eu sei que você já sofreu, mas dê uma chance para esse seu coração, ter uma oportunidade de surgir uma pessoa para você, tá bom, Marlene? Indembeg, boa noite, Sori Garuzzi, boa noite, Miria, gostaria de saber da minha saúde, Miria, da sua saúde, o telefone está passando embaixo, aí, você me chama no WhatsApp, é 991358181, sobre saúde, eu não vejo no baralho, aí você me chama que eu vejo para você, tá bom? Su Soave, essa mesa é maravilhosa, obrigado Su, a Su passou comigo aqui pessoal, passou no domingo passado, e, como que eu falo, é uma amiga, né, que ela é amiga da TV Galáctica, e veio aqui, com esse carinho, trazer, essa alegria que ela trouxe para o Galáctica, viu? Cris Santos, quanto tempo, hein Cris Santos? Boa noite, Dorim, Ed Alves, Dorim, quero saber sobre a volta da minha esposa para casa, olha, eu vou falar uma coisa para você, inclusive, olha, você vai perceber, que eu não vou usar o baralho, eu vou olhar, para a minha bola de cristal, por ela aqui no meio, e vou te falar, a sua volta da sua esposa para casa, mostra o seguinte, vocês dois, tem que colocar assim, os dois pegar um caderninho, e colocar, de um lado, as coisas boas, que ela faz para você, que ela te completa, do outro lado, as coisas, e ela te atrapalha, que você não gosta, e ela, pede para ela fazer a mesma coisa, por que vocês precisam acertar os pingos nos is, esse ano, é um ano de Nanã, é um ano de Ogum, Ogum, teve uma história que contaram, que Ogum, ele foi para a guerra, e deixou a cidade dele, e, as pessoas da cidade dele, todo mundo que amava Ogum, falou assim, se Ogum voltar, para cá, nós vamos ficar um dia mudo, quando Ogum voltou, venceu a guerra, ele voltou, aí ninguém respondeu nada, todo mundo ficou mudo, e ele perguntava, ninguém falava nada, ele chamou o soldado, mandou cortar a cabeça de todo mundo, aí veio um sábio, falou, Ogum, o que foi? Ele falou, não, fui falar com o pessoal, ninguém falou, ele falou, não, é que o pessoal, eles fizeram uma promessa de ficar mudo, e aí, o que acontece, Ogum não tem muita paciência, então, tudo tem que ser acertado, pingo no i, colocado na balança, ver o que está certo, o que é errado, mas eu vejo que tem muito amor aí, eu vejo que tem muito carinho, tem muita paz, tem muita energia, de amor aí, deu uma oportunidade, não é dela voltar para casa, onde tem as quatro paredes, mas voltar para dentro da sua casa, que é dentro de você, deu uma oportunidade para você ser feliz, deu uma oportunidade para ela ser feliz, mas tudo depende de você, tá? Eu sinto aí, senti assim, é de um carinho muito grande, por tudo, viu? O que eu senti aqui. Cissa, Cissa, Maria Cecília, é sobre o amor, vamos ficar junto? Eu sinto que tem um pouco de ciúme, um pouco de vocês duas, às vezes, se sufocar, de vocês duas, simplesmente, não dá aquela força, falta um pouco de diálogo, mas tem tanto carinho aí, tem tanto companheirismo, falta vocês se entenderem, esse entendimento, vou virar uma carta para vocês aqui, eu até coloquei aqui, olha, a carta que veio, veio a raposa, a raposa, significa, no meu ver, que vocês precisam se policiar mais, falar menos da vida de vocês para os outros, falar menos do relacionamento de vocês, se policiar, às vezes, quem é que está errada? Será que é ela? Será que sou eu? começar a olhar quem está errado nesse relacionamento, e começar a se acertar, isso, precisa de uma boa conversa, eu vejo muito amor aí, tome banho, de três rosas vermelhas, meia taça de vinho, dois litros de água, tome banho do pescoço para baixo, e peça muito amor, se puder tomar as duas, é bom, limpe sua casa, limpe sua casa, como, você vai pegar, na loja de 1,99, aquele burrificador, você vai encher ele, com, se não tiver essência de arruda, você coloca com arruda mesmo, coloca um pouco de anil, aquele anil em pó, um pouquinho, ou líquido mesmo, duas gotinhas, ou três, aí você vai colocar, três grãozinhos de sal grosso, e vai burrificar, em toda a sua cama, em toda a sua casa, a cama que eu falo, é ao redor, tá? para fazer uma limpeza, mude sua cama, um cantinho para cá, um cantinho para lá, todos vocês, sempre muda a cama de lugar, as coisas de lugar, para essa frequência, não pegar vocês, para estar mudando essa energia, tá? Saiba, como você, consegue mudar, a energia do amor, tirando dois dedinhos, para cá a cama, dois dedinhos para lá, comece, sempre, a acreditar, em você, e ter fé em você, depois tenha fé no que eu falo, tá? Porque tudo depende da fé de vocês, tá? Se, Magic, como é que é? Magic King, Oi, lê para mim sobre o amor, leio, vou pegar três cartinhas para você, vou voltar para as cartas agora, vamos lá, voltando para as cartas, três cartinhas, tá? Nossa, o amor está no ar, eu estou sentindo, olha gente, vocês estão com muito amor aí, tá? O amor, a união, as mensagens chegando, só que mostra, que você, fica muito na, na, na retaguarda, né? Que você, fica muito, assim, na cobrança, o que que ela deve fazer, para parar essa cobrança? Deixar a energia da natureza, você precisa estar tomando um banho de cachoeira, tá? Andando um pouco mais na terra, pedindo a mãe Gaia a energia de mudanças, pedindo a mãe Gaia a energia que vai mudar essa frequência do amor na sua vida, pedindo a Deus nesse momento que mude, porque, deixa eu jogar mais uma carta em cima, aqui ó, Deus ó, já deu a 36, 36 é a espiritualidade, é 3 e 6 é 9, então, muita coisa mudando na vida de você, tá? Daniel, Xavier, quero saber sobre o meu futuro, em gerar vida amorosa, e comprar a minha casa, ô Daniel, meu amigão, meu amigão, é, o Daniel, gente, é um guerreiro, viu? É um guerreiro, esse menino, é um guerreiro, conhecido, amigo, olha, ele já passou poucas e boas, viu? Poucas e boas, ele chegou a perder um, eu vou, com a sua licença, Daniel, chegou, aconteceu um, um fato de, de incêndio no apartamento dele, ele passou por cima de tudo isso, gente, ele teve algumas desilusões amorosas, mas é um cara que eu admiro pela coragem dele, pelo amor que ele tem a ele mesmo, pela fé que ele tem, porque ele tem muita fé, esse Daniel, Xavier, é um cara, gente, que você não imagina o amor que ele tem dentro da vida dele, dentro da vida dele, que eu falo, é dentro dele, gente, é muito amor, ele não sabe falar não para ninguém, ele só diz sim, e Deus está preparando para ele tudo de melhor, está preparando o amor certo na vida dele, porque ele está precisando muito de um amor que seja companheiro, que seja carinhoso, que seja amigo, que seja parceiro, e que lute do lado dele, e eu nesse momento aqui com a força de Santa Sara Cali, Nossa Senhora Aparecida, a força dos ciganos, a força de Arcanjo Miguel, a força de todos os acturianos, a todos os seres prateados, de Mãe Kualim, pedindo nesse momento, que mande muita energia do amor, pedindo a Sanger Man, que coloque uma pirâmide agora, de proteção, de transmutação, nesse momento, na sua vida, para transmutar a sua vida, tá Daniel? Vai surgir sim, uma pessoa, e você vai conseguir muita coisa até o final do ano, viu? Sueli, será que ainda vou encontrar o amor? Será não. Olha, esse ano, gente, é um ano de decretos, então, é um ano que você tem que decretar, decretar as coisas, eu já consegui um amor, eu já consegui minha casa, eu já consegui meu emprego, eu já mudei de emprego, eu já consegui tudo que eu quero da vida, pois é assim que você tem que falar hoje, pois é um mantra, que você tenha na sua vida, um mantra diferente, ai, porque eu só brigo com o meu marido, ai, porque eu não consigo ninguém, gente, acaba com isso, não vamos colocar mais essa energia ruim, dentro das nossas casas, vamos estar mudando isso, tá? Sueli, você vai encontrar alguém, eu sinto aqui que você vai encontrar alguém até setembro, tá? E vai ser numa viagem, tá? Maitê, recebo que assim seja, op, que assim seja, Maitê, Nilza Rocha, quero saber sobre o amor, Nilza, vamos lá, Nilza, virar três cartas assim, olha, você pede sempre a justiça, que apareça a pessoa certa na minha vida, que não pise na bola, e que você pede justiça sobre o amor, deu a carta aqui da montanha, a montanha para mim é Xangô e a justiça, mas olha, o sol nunca deixa de brilhar para você, e a prosperidade também, e o amor está no ar, e a última carta é três e quatro, é os peixes, são sete, espiritualidade, então, Nilza, eu nem vou falar nada, sabe? Nem vou falar nada, porque, olha, está surgindo uma pessoa aí, do jeito que você está pedindo, então é aquele negócio, você olhou para o espelho de manhã, falar, eu quero uma pessoa assim, 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 e antes de dormir, e não vai demorar muito, viu? Eu vejo essa pessoa surgindo, até o mês seis, seis a sete, tá? Desse ano, tá? Renan, Renara, Renara, sobre saúde, você me chama, no WhatsApp, é 991358181, 991358181, saúde, eu só vejo pelo WhatsApp, tá? Eu prefiro não mexer com saúde no ar, sempre foi assim, mesmo quando eu trabalhava nas outras rádios, outras TV, saúde, eu respondo no WhatsApp, Seri Cristina, quero saber sobre minha vida financeira, vamos ver sua vida financeira aqui, com esse baralho de cá, deixa eu ver aqui o que parece aqui para mim, Olha, sua vida financeira, apareceu um homem te ajudando, tá? Um homem, ele pode ser espiritual também te ajudando, veja aqui, o ramalhete, que significa que você vai arrumar uma parceria, né? Na parte financeira, onde tudo vai mudar, mas você tem que soltar essa mulher que está dentro de você, solta essa mulher e fala, a minha vida financeira agora vai mudar, e eu vejo sua vida financeira mudando, até novembro, viu? As coisas se equilibrando, até maio, equilibrando, tá? Não é que vai melhorar, bastante, tá? Maite Augusto, Augusto, gratidão, Wagner, amei a primeira vez que aqui, já amando, e vai amar muito mais, tá? Vai amar muito mais, Maite. Seli, eu vou fazer um agradeamento aqui, para sua vida financeira ir mais rápido, o amor que você está pedindo, ser mais rápido. Cris Santos, uma mensagem. A mensagem que eu tenho para vocês, pessoal, é que comecem a se perdoar, a perdoar a vocês mesmo, começar a perdoar a vocês, porque, e outra coisa, esse ano, é ajudar, vamos começar a ajudar as pessoas. Se você passar na rua, quantas vezes sobe um pãozinho em casa, você chega à noite e joga, vamos pegar aquele pãozinho que vai sobrar, vamos passar numa criança e doar, aquela roupa, que tem dentro de casa, que você tem um monte de roupa lá, não está usando mais, você emagreceu, você engordou, você não acha feia, mas tem gente que vai achar bonita. Vamos começar a falar, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, tem muitas pessoas precisando do seu bom dia, do seu boa noite, do seu boa tarde, bom descanso, vai com Deus, que Deus abençoe o seu caminho, muita luz, o importante é você acreditar no que você vai falar para aquela pessoa, solte palavras com amor, solte palavras com carinho, tá? E hoje eu estou fazendo aqui, na próxima vez eu vou estar fazendo com mais, com os temas, com tudo certinho, olha pessoal, eu estou vencendo o meu horário, tenho três minutos, vamos lá, Elisabete Cardoso, 58 mudanças para mim, sobre dinheiro, nossa senhora, 8,513, 8,513, 1,3,4, a sua vida vai mudar bastante, eu vejo agora, mudando muito a sua vida, de ciclo agora, entre mês 7, e mês 8, tá? Mudando várias coisas, inclusive vou estar fazendo um gradeamento aí, para estar ajudando, Genil da Gratidão, Sul, Sul, quero saber sobre o amor, o amor, muitas vezes bate a sua porta, mas muitas vezes, você, não achou a chave certa, para abrir a porta, que está fechada, aquela porta, aonde você, sabe bem, o que você quer, e não vai demorar muito tempo, para você abrir essa porta sua, tá? Daniel, sabe, é, você vai, Daniel, achar alguém, para namorar sim, e vai ser rápido, viu? pessoal, eu vou um pouco aqui no YouTube, boa noite pessoal do YouTube, vamos lá, Carol, boa noite, Claudio Almar, boa noite, é, Wagner, Marinho, você é cigano? Eu sou cigano de alma e coração, sou professor de dança cigana, com espada e adaga, já lancei muito, tá? Eu tenho os ciganos dentro de mim, dentro do meu coração, tá? Casos e casos, ufologia, espiritualidade, São Miguel, etc, meus maiores amigos, São Miguel é meu amigo, extraterrestre é meus amigos, todos são meus amigos, amo todos, amo todos, pessoal, aquela pessoa, que ficou sem resposta, aqui, não se preocupe, eu vou estar respondendo para vocês, tá? Pode deixar a mensaginha, a mensagem que eu vou estar respondendo para vocês, eu quero agradecer muito a vocês, dar uma boa noite para vocês, tá? E vou fazer o gradeamento aqui, junto com vocês, eu vou jogar primeiro o baralho, em cima aqui, vou abrir tudo aqui, tá? Então, vou jogar uma geral para todo mundo, tá? O baralho eu vou jogar geral para todo mundo, só estou aqui arrumando o gradeamento, Que é as imagens, que eu confio muito e acredito, tá? Eu acredito bastante, eu acredito na força de Deus, eu acredito na força de tudo, tá? Então, vou embaralhar, tá? Vou tirar aqui o tesouro, e vou começar aqui, jogando em cima do trabalho, né? Vou jogar em cima da espiritualidade, família, prosperidade, proteção, tá? Proteção, relacionamento, vidas amorosas, amigos, magia, saúde, e o centro, que é vocês, né? Vamos ver, a primeira carta, do trabalho, Deus Sol, o Sol está brilhando para vocês, por mais que vocês acham que as coisas não vão mudar na sua vida, vão mudar sim, na prosperidade, ó, na espiritualidade, a cobra, a cobra, gente, muita gente fala assim, pô, mas a cobra é falsidade, eu não sei o que, não, a cobra fecha sua boca, a cobra também é saúde, a cobra é set, espiritualidade, e a cobra mostra que vocês são sobreviventes, tá? Que, isso aqui, vocês, o que que acontece? Não falem muito, tá? Não mexam com os outros, a cobra só vai mexer com vocês se vocês mexerem com ela, tá? Na família, a lua, a lua mostra que vocês estão completos, e vão se completar cada vez, muita gente sem dormir à noite, também aqui, né? A gente vai estar trabalhando para isso, na prosperidade, as alianças, quer dizer, uma parceria, uma sociedade, na proteção, é a casa, dentro de vocês, vocês têm que fazer uma proteção, no relacionamento, os livros, significa estudo, vocês têm que estudar, gente, antes de se entregar para alguma pessoa, antes de estar terminando o relacionamento, veja realmente quem é o errado, tá? Vidas passadas, aqui mostra a âncora, está na hora de vocês focarem mais na vida de hoje, o passado deixar para trás, tá? O que ficou, ficou enterrado, já era, não vamos mexer no que está para trás, nos amigos, mostrou a raposa, vamos começar a ficar mais astuto, olha só, deu aqui, a serpente, né? que é a cobra da espiritualidade, e deu aqui a raposa, então vamos ficar astuto, então quer dizer, vamos ficar astuto onde a gente está frequentando, né? Onde a gente está se cuidando, onde a gente está andando, olhar e vigiar, não importa a religião, respeito todas as etnias, todas as religiões, mas vamos começar a se policiar, às vezes a gente fala demais, gente, eu mesmo tenho a mania, gente, de falar, e eu estou cortando esse meu jeito, na magia, a força das crianças, né? As crianças já estão quebrando as magias, quer dizer, é um renascimento, se você acreditar que está com magia, acreditar que está com as coisas, você vai estar com as coisas, na saúde, gente, os peixes, que significa o quê? Muita gente, que está precisando tomar banho, banho de ervas, tá? Tá bom? Eu vou estar montando um e-book de ervas para você, de banhos, para vocês, tá? Para estar enviando para vocês, tá bom? Ou um PDF, eu vou, não prometo para amanhã, prometo até sexta-feira enviar, vocês vão deixar, na mensagem, no WhatsApp, é 11991358181, ou se não está passando aí embaixo o número, vocês podem estar mandando o e-mail de vocês me mandar, tá bom? No meio, deu o coração, o coração é amor, então nós vamos trabalhar aqui como? Vocês perguntam, como é que é esse gradeamento? É assim, aqui onde está a serpente, nós temos que mudar, é uma carta ruim, então nós vamos virar a próxima carta, né? Que deu o quê? Aqui, gente, deu uma montanha, deu Xangô, quer dizer, as coisas vão mudar, então, Xangô está na justiça por vocês, ah, eu não gostei da lua, Wagner, na família, então vamos mudar, mudanças aqui, o navio, mudanças, ah, eu não gostei do relacionamento, estudar para quê? estudar para abrir a porta que está fechada, é vocês que estão fechando a porta, dentro de vocês, começa a se dar oportunidade, começa a olhar do lado, gente, vai fazer academia, vai dançar, gente, vai distrair a cabeça, vocês distraindo a cabeça, vocês vão ter mais tempo de fazer as coisas, aí, o que vem? Aí vem a prosperidade, aqui vem a carta, do tesouro, eu não gostei dos amigos, aqui, seja astuta, que é a raposa, e os caminhos abertos, aí o que a gente faz aqui? Vamos lá, então, a gente vai colocar aqui, no amor, no amor, quer dizer, no trabalho, vamos colocar a justiça, de Arcanjo Miguel, vamos colocar aqui, na espiritualidade, a força, de Ogum, vamos colocar na família, vamos colocar Mãe Kuan Yin, vamos colocar Mãe Kuan Yin, na prosperidade, na prosperidade aqui, vamos colocar, Nossa Senhora Aparecida, cuidando da sua prosperidade, da sua proteção, vamos colocar aqui, Deus, Pai Oxalá, no relacionamento, o que a gente vai fazer? Vamos colocar uma cigana, para a gente ter um amor, e nas vidas passadas, vamos colocar Buda, nos amigos, vamos colocar um ET, e na magia, na magia, gente, vamos colocar agora aqui, uma turmalina negra, né, para agradear, vamos colocar aqui também, ao mesmo tempo, para mudanças aqui, e vamos colocar também, uma drusa, para não ter magia mais, na saúde, vamos colocar Santa Sara Cali, e vamos colocar, a pedrinha de preto velho, para trazer saúde, benzimento, amor, vamos colocar os ovos áuricos, também, aqui na proteção de vocês, colocando os ovos áuricos, os discos solar, na vida de vocês, no meio, gente, no meio, no meio, aqui no meio, vamos colocar, a bola de cristal, que a vida de vocês, ela seja transparente, e que vocês, tenham muita visão, e vamos colocar também, aqui o cristal, de San Germán do lado, tá, para mudar, e vamos colocar aqui, na mandala, vamos colocar Ganesha, vamos colocar a força, dos ETs, junto, vamos colocar, os dados, para você ter sorte, no trabalho, com o Arcanjo Miguel, vamos mudando agora, pegue o copo d'água, agora, peço, nesse momento, a todo, a toda a fraternidade branca, a todos os seres de luz, a todos os mestres seccionados, a todas as linhas dos ciganos, a todos os acturianos, a toda a linha dos prateados, a todos os guardiões, nesse momento, que esse gradeamento, traga saúde, para todos os ouvintes, da TV Galáctica, que traga o amor, para todos os ouvintes, da TV Galáctica, que traga a prosperidade, para cada um, a abundância, que mude, o DNA de cada um, que vocês comecem, a se aceitar, do jeito que vocês são, e que vocês enxerguem, seus defeitos também, e assim, vocês consigam, entrar, numa perfeição, com vocês mesmo, e que nesse momento, eu, um ser conhecido, como Wagner, Dorim, fecho e selo, todos os portais, com a força, de todos os comandantes, com a força, de Arcanjo Miguel, com a força, de todos os ciganos, de todos os guardiões, de todos os seres, da galáxia, de todos, Mangáia, de todos os seres, que estão aqui agora, e que toda a energia, de chips, e imprantes, e qualquer, obsessor, seja retirado, nesse nome, pela nave, Santa Esmeralda, junto com os Rancor, e junto com os guardiões, de cada um de vocês, e seus mentores espirituais, está feito, está selado, assim é, assim é, assim é, beijo no coração, de vocês, muita luz, e até, a próxima, colocando uma pirâmide, de proteção, dentro da casa de vocês, de cor azul, de cor rosa, e de cor lilás, e pedindo a cada um de vocês, amor, e paz, op-tchá, um beijo, para vocês, e obrigado, por deixar o ETA, dentro da casa de vocês, nesse domingo maravilhoso, tchau pessoal, e aí, Obrigado.